Olá, seja muito bem-vindo a nossa 23ª aula da disciplina de estatística do curso de engenharia da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Nessa aula, nós vamos apresentar para vocês, utilizando os conceitos anteriormente trazidos, como realizar testes de hipótese para proporção de uma população. Esse, então, é o nosso objetivo na aula de hoje. Primeiro passo, então, para o desenvolvimento dos testes de hipótese, relembrar o método estatístico que foi apresentado. Nós sempre vamos seguir esses oito passos quando estivermos tratando de testes de hipótese. Os oito passos. Primeiro, determinar o parâmetro de interesse. Média, com variância populacional conhecida ou com a variância populacional desconhecida. Proporção, nosso tópico da aula de hoje, ou a variância, que não será coberto nesse curso. Depois, definir qual que é a hipótese que vai ser testada, o H0. A partir daí, definir qual que é a hipótese alternativa, o H1. Depois, calcular o valor que vai ser comparado utilizando a estatística de teste apropriada. Vamos trazer, então, também, quais são as estatísticas de teste, no caso da proporção. Passo 5, delimitar a região de rejeição, ou seja, qual o valor crítico, a partir do qual eu rejeito o H0, ou abaixo do qual eu mantenho o meu H0. Comparar os dois valores que foram obtidos, e a partir dessa comparação, decidir pela manutenção do H0, ou, então, pela rejeição do H0 e pela incorporação do H1. E, a partir daí, concluir, então, um exercício, concluir a análise, baseando-se na aceitação ou não do H0. Então, vamos lá. Vocês devem lembrar que o que importa, então, em relação, o que varia em relação ao teste de hipóteses quando a média da população, perdão, quando a variância da população é conhecida, o que vai variar, basicamente, é a estatística de teste. Então, no caso da proporção, as estatísticas de teste são as seguintes. O meu H0 é aquilo que eu sei, eu sei, então, que a proporção tem o valor que eu acredito que seja verdadeiro para a população como um todo. Por isso, então, π, a proporção da população, ela é igual a um determinado valor, π0, um valor que eu acredito como sendo verdadeiro para essa proporção. A estatística de teste, ela vai ser dada por z calculado, vai ser π, onde o π é a proporção da minha amostra, menos π0, o valor que eu acredito verdadeiro para a minha população, dividido pela raiz da variância da população, porque é o valor mais apropriado que nós temos para este estimador. Então, vai ser dado por raiz de π0 vezes 1 menos π0, dividido por n, n é o número de elementos da minha amostra. Essa, então, a estatística de teste quando estivermos fazendo o teste de hipótese para a proporção. E aí, a hipótese alternativa H1 pode ser uma destas três opções. π diferente de π0, ou seja, na verdade, então, que a minha proporção da população, ela é diferente da proporção inicialmente imaginada, ou o π menor do que o π0, ou seja, que a proporção da minha população, ela é inferior ao valor inicialmente imaginado, ou então, π maior do que π0, ou seja, que a proporção da minha população, ela é superior ao valor inicialmente imaginado. Então, para eu rejeitar o H0 e manter o π diferente de π0, o meu z calculado vai ter que ser, o módulo do meu z calculado vai ter que ser maior do que o z de alfa sobre 2. Ou então, para o caso do π ser menor do que o π0, o z calculado vai ter que ser, então, inferior a menos z de alfa. Ou então, se o π for maior do que π0, nesse caso, então, o z calculado vai ter que ser maior do que um z de alfa. Bastante semelhante aos casos que nós vimos anteriormente, o que varia, então, principalmente, é a estatística de teste. Então, vamos a um exercício para contextualizar como que isso ocorre. Índice de massa corporal, o tal do IMC. Acredito que a grande maioria já tenha algum dia ouvido falar sobre esse índice. É um índice extremamente importante para saber qual que é o nosso peso em relação à nossa altura e se está apropriado ou não. Como que o IMC, ele é calculado? Ele é o peso dividido pela altura, altura elevada ao quadrado. Se esse valor for menor do que 18,5, abaixo do normal, entre 18,5 e 24,9, ele vai ser um peso normal. Entre 25 e 29,9, sobrepeso. Entre 30 e 34,9, uma obesidade moderada. Entre 35 e 39,9, obesidade mórbida. E maior do que 40, a super obesidade. Então, no nosso contexto, a gente está trabalhando com o IMC e eu estou fazendo, então, um teste de obesidade em uma determinada população qualquer, onde acredita-se que a proporção de obesos seja de 30%. Então, este é o meu valor, P0. Ou seja, este é o valor que acredita que a proporção da população seja verdadeira. E aí, foi feito um estudo razoavelmente grande, foram selecionadas 4.115 pessoas e constatou-se que destas 4.115 pessoas, 1.276 apresentaram, então, um valor de IMC que as caracterizou como obesos. Então, este teste tem como objetivo, ou seja, este exercício que nós estamos fazendo, considerando o nível de desconfiança de 90%, se é possível afirmar que mais de 30% da população em analisada é obesa. Ou seja, o meu P0 é que é igual a 30, nesse caso eu quero saber se ela é maior do que 30. Então, vamos lá. Os oito passos sempre mantidos da mesma maneira. Primeiro, determinar o parâmetro de interesse. Nesse caso, então, é a proporção de obesos na população que está sendo analisada. Hipótese inicial e hipótese alternativa. O meu H0 é aquilo que eu sei no momento em que eu estou fazendo meu teste de hipótese, é a minha suposição inicial, ou seja, que a minha proporção da população, o meu π, ele é igual a 0,3. A minha hipótese alternativa, o meu H1 procura, então, rejeitar esse H0. O meu H1, então, fala que o meu π, na verdade, ele é maior do que 0,3. E nós vamos verificar se existem evidências suficientes para esta hipótese. Próximo passo, estatística de teste. Lembrando, então, estamos falando de uma proporção. Então, sempre que tivermos uma proporção, não se deve esquecer de fazer o teste N vezes P e N vezes Q, onde o N vezes P tem que ser maior do que 5 e o N vezes Q também tem que ser maior do que 5. Então, 4.115 vezes 0,3 dá 1.234,5, bastante superior ao 5. N vezes Q, 4.115 vezes 0,7, 2.880,5, também superior a 5. Logo, a gente pode, então, aproximar pela normal e aplicar todo o ferramental para o cálculo e para a realização desse teste de hipóteses. E aí, então, recuperando a nossa estatística de teste, vai ser o Z calculado, vai ser a proporção da amostra menos a proporção da população sobre a raiz da proporção vezes 1 menos a proporção da população, vezes 1 menos a proporção da população sobre o número de elementos da minha amostra. Delimitação da região de rejeição é o quinto passo. Essa, então, é um teste monocaudal superior. Então, eu tenho aqui o menos alfa, o meu nível de confiança, alfa, a minha significância, e eu quero, então, obter o valor de Z crítico, a partir do qual eu terei, então, a região de rejeição. Lembrando, como a gente fez anteriormente, 0,9 é o meu nível de confiança, 0,1 é a minha significância, o meu alfa, eu vou, então, entrar na tabela normal, buscando 0,4. Eu não consigo achar com precisão 0,4, mas eu tenho o 0,3997. Consequentemente, 1,2 correspondendo na ordenada, o 8 na abcissa, 1,28. Esse é o valor, então, o Z crítico, a partir do qual eu posso, então, rejeitar o H0, caso o Z calculado seja superior. A aplicação da estatística de teste é o sexto passo. O P, então, vai ser igual a 1.276, dividido por 4.115, a minha proporção, então, na amostra, deu 0,31. A estatística, então, desenvolvendo, P menos 0,30, que é a proporção da população, sobre a raiz da proporção da população, vezes 1 menos essa proporção, sobre o número de elementos, eu substituo 0,31 menos 0,30, dividido por 0,3 vezes 0,7, sobre 4.115, tudo isso na raiz, vai me dar, então, 1,41. Então, eu tenho o meu Z crítico, 1,28, e o meu Z calculado saiu 1,41. Logo, eu tenho que o Z calculado, ele está na região de rejeição, logo, eu posso, então, rejeitar o meu H0. Se eu rejeito o H0, eu posso, então, afirmar, a partir das evidências que eu obtive com o meu estudo, que a proporção de obesos nesta população, ela é, sim, superior a 30%. Então, esse é o primeiro caso que a gente trabalhou. Vamos ao segundo caso, ou seja, para exemplificar, aplicando os mesmos passos e a estatística de teste que foi trazida anteriormente. Vamos trabalhar agora um contexto, preferência nacional, cervejinha. E aí, eu tenho uma determinada marca de cerveja que afirma que 60% dos consumidores preferem a sua cerveja, ou seja, é um argumento que ela utiliza para a parte toda de vendas. Um instituto de pesquisa, querendo comprovar se isso era verdadeiro ou não, fez, então, uma entrevista com 200 consumidores e concluiu que 110% efetivamente preferem esta marca de cerveja. E aí, pergunta-se, considerando o nível de confiança de 99%, se a marca de cerveja possui menos de 60% de preferência, ou seja, se eu sou capaz de contradizer aquilo que a marca, que a fabricante de cerveja está afirmando. Então, vamos aplicar novamente os oito passos. Primeiro, determinar o parâmetro de interesse. Esse parâmetro, então, é a preferência dos consumidores por esta marca de cerveja. É isso que a gente está interessado. Depois, hipótese inicial. A hipótese inicial é aquilo que eu sei até aquele momento. O que eu sei, então, foi o que o fabricante falou, que essa proporção da população, ela é igual a 60%, que ela é igual a 0,6. E a minha hipótese alternativa, então, é que a proporção, ela é inferior. É isso que o Instituto de Pesquisa está querendo, então, provar. Que, olha, eu entrevistei 200 pessoas e a partir dos dados obtidos com essas 200 pessoas, eu sou capaz, então, de provar que esta proporção, ela é inferior. Próximo passo, garantir que eu posso, então, utilizar as estatísticas de teste para a proporção. Para isso, NP tem que ser maior do que 5, ou seja, 200 vezes 0,6, que é igual a 120, beleza, maior do que 5. NQ também tem que ser maior do que 5, 200 vezes 0,4 dá 80, também maior do que 5, sem problemas. Podemos, então, aproximar pela normal. Então, se a gente pode aproximar pela normal, a estatística de teste que vai ser aplicada, que vai ser empregada, é essa daqui. O Z calculado vai ser a proporção da amostra menos a proporção da população sobre a raiz da proporção da população vezes 1 menos a proporção da população dividido pela raiz do número de elementos na amostra. delimitação da região de rejeição. Esse caso aqui, então, é um teste monocaudal inferior. 1 menos alfa é 99%, é o meu nível de confiança. Alfa, então, é 1%. Eu preciso buscar o Z crítico, abaixo do qual, então, eu vou ter o meu valor inserido na região de rejeição. 0,99, alfa igual a 0,01. Eu tenho que buscar, então, 0,5 menos 0,01, dá 0,49. Entrando, então, na tabela, 0,4901 é o valor que eu estava buscando. Corresponde, então, no eixo 2,3, no eixo horizontal 3, 2,33. Esse, então, o valor do meu Z crítico. Se o meu Z calculado, então, ficar acima, eu não tenho evidências para dizer que a proporção é inferior. Se o meu Z calculado cair abaixo, aí, sim, eu tenho evidências para rejeitar a minha hipótese inicial e afirmar que a proporção, ela é inferior, então, a 60%. Aplicação da estatística de teste, esse é o sexto passo. A proporção, então, da amostra que foi objetida pelo Instituto de Pesquisa, ela é 110 dividido por 200, ela é igual a 0,55. O Z calculado, P menos π, dividido por π vezes 1 menos π, dividido por N, dá, então, 0,55 menos 0,6 sobre a raiz de 0,6 vezes 0,4 sobre 200, dá menos 1,44. Ora, o meu Z calculado, menos 1,44, o meu Z crítico, menos 2,33. Logo, eu mantenho H0. Não existem evidências suficientes a partir desse teste realizado pelo Instituto de Pesquisa que a proporção seja inferior a 60%. Como consequência, o oitavo passo, a conclusão, mantém o H0. Não existem evidências de que a proporção de pessoas que preferem a marca de cerveja seja inferior a 60%. Em outras palavras, a marca de cerveja pode, sim, continuar se vangloriando e afirmando que 60% dos consumidores preferem, então, a sua cerveja. Esse é o nosso conteúdo da aula de hoje, os testes de hipótese e proporção. Não deixe de estudar os exercícios resolvidos e realizar os exercícios propostos. A gente, então, garante que com esses passos você vai evoluir bastante em toda a disciplina de estatística. Muito obrigado e até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto